Vamos lá! Abre! Cabum! Três sanduíches. O tamanho é baseado em... Você adivinhou? Dinheiro. Ah, cara! Pequenino! Mas... Ideia! Nós temos o dinheiro. Agora peça suas coberturas. MTV, bem-vindo ao Enfeitar Meu Sanduba. Chocolate? Tem certeza? Minha nossa mel! Isso é o que eu chamo de Mega Sanduba. Esse sabor deve estar de outro mundo. Nham! Hum! Guardanapos? Já ouviu falar deles? Nunca vi alguém tão ansioso por um queijo quente. Isso exige uma rápida escavação no lixo. Sim, você me ouviu direito. Tem que ser algo digno de sanduíche aqui. Pense, pense! Oh! Uma lupa! É um dia ensolarado. Colha o poder do sol. Derreta esse queijo. Mary, o que você tá fazendo? Ela começa a desmontar seu almoço. Isso é interessante. Tá tirando tudo. Cada última camada. Bas de ouro? Esse deve ser o sanduíche mais caro da história. Adicione seu dinheiro. Agora, Mary, quando você decidiu que essa obra-prima seria gostosa mesmo? Adicione joias preciosas agora. Que caro! Falando na Jules, seu sanduíche! Mais caro e mais duro. Ah! Julie? Esquentou até demais? Mel, acho que você ganhou essa. Visto que você é a única com dentes intactos. Ah! Clássico! Uou! Legal! Julie tá feliz com o pequenino. Até que... Ela percebe que é papel. Ah! Ah! Não consigo me relacionar. Chocolate de verdade por aqui. Você tá quebrando o coração da Julie com o seu... Impecável! Fantástico! Espera! O que vamos chuchar? Ah! Giga Rica decide usar seu telefone. Ser rico? Ai, deve ser legal. Olha pra isso! Tão brilhante! Tô me distraindo. Que transformação maluca! Sim, transformamos o celular dela em 100% ouro. E agora? Chocolate! Camada dupla pra vitória. Você pode achar que não funciona, mas chocolate com cobertura de chocolate é o melhor. O sabor deve ser incrível. Iau! Você! Você me machucou! Ah! Nossa! Já voltamos. Enquanto isso... Mel! Vai lá! Hihi! Cutuca! Dedo de chocolate! Mantendo simples? Hmm! Hihi! Oh! É meu! Uou! Você tem poderes de canudo mágico? Essa é nova! Uou! Uou! Cuidado com a Julie! Já achou o certo? Aqui o rosa! Tem que beber com estilo, né, Jules? Oh! Sim! Isso dá uma ideia pra nossa amiga menos afortunada. É só juntar os canudos. Agora você tá livre pra saborear e mergulhar. O que você gostar! Hihi! Obrigada por dividir, Melly! Você sempre foi muito gentil. Mesmo quando você não sabia disso. O quê? Hã? Julie! Te peguei no flagra! Ha! Deveria ter trazido guardanapos! Que cara! Isso é uma baita barriga! Ha! Você! Corre! Uou! Pode abrir! Da hora! Realeza do refri arco-íris! Da hora demais! Uau! Vamos saborear! Depois de você! Glug glug! Uou! Olha! Te deu os lábios mais bonitos! Hora do laranja! Pode beber! Sombras de olho! Incrível! O que tem em amarelo? Na verdade, por que não provar o arco-íris? Hum! Uou! Isso que é um look de arco-íris! É perfeito! Rina! Uau! Um copo? Um copo? Hahaha! Ridículo! Hum! Vai você! Existe alguma razão pro seu sapato ter um buraco? Urgh! Rina! Isso cheira mal! Eca! Máscaras faciais! Duh! Muito melhor! Bem, Rina não se importa! Agora é sobre aquele plano? Hã? Uma escova você diz? E que tal? Rina! O que é isso? Um taco? O que é isso? O que é isso? Somos inocentes! Hi! Ok! Agora? Saquinho de chá! Perfeição! Podemos tirar? Sim! Tudo isso? Pra um chá? Oh, Rina! Meu cabelo tá ficando grisalho! Agora parece que estamos prontos pra festa! Mas o que vai dentro? Eu me pergunto! Ok! Ring, ring! O quê? Essa garota bebe ouro líquido? Isso deve ser ótimo pros dentes! Nham, nham, nham! Olha isso descer como uma cachoeira preciosa! Incrível! Agora vamos saborear! Essa é super a melhor parte! Sim! Slip! Hum! Tão bom! Posso tomar um gole? Tá bom! Um pra mim! Hum! Vá em frente, senhora do arco-íris! Ai, é simplesmente divino, devo dizer! Rina também pega um pouco, mas... Não o de baixo! Rina! Madeira? Ha! Acho melhor você correr, Riri! Ups! Vamos lá! Doces, por favor! Isso é um bolo de ouro? Uou! Rosa e... Biscuito misterioso? Irina manda ver! Am, am, am! Pessoal, olha! Gah! Rina! Modos! Essa seria a menor das preocupações! Ela tá comendo um rato! Au! Bem, isso melhora um pouco! Candy! Nham! Nada mal! Mas espera! Precisa... Flamingo? Bem, tudo bem, então! Abra, amigo! Mastiga! Sim, bom menino! Agora, cobertura! Bem, essa é uma maneira de fazer isso! Obrigada, senhor Flamingo! Prontos pra rodada dois? Sim, ele também vai no verde! É um milagre! Oh, Candy! Isso é algo especial! Maravilha de arco-íris! Isso é açúcar suficiente pra você? Acho que sim! Hum! Tão bom! Você tem uma coisinha aí! Vez da Rachel! Só talheres de ouro! Ela é tão organizada e cuidadosa! Muito bom! Nham! Simplesmente celestial! Uou! Rina tem um plano! Vamos iniciar o cronômetro! Você tem um minuto pra terminar, senhorita riquinha! O quê? Ai, minha nossa! Vai explodir! Espera! Nada aconteceu! Você ainda tem tempo! Manda ver! Ah, sim! Agora estamos conversando! E precisa de boas maneiras de qualquer maneira! Quase sem tempo! Ah, não! Bá! Acabamos de ser slimeados! Me lembre os bons velhos tempos! Hihihi! A barra tá limpa! Ei! Onde estão as guloseimas? Boom! E olha o chiclete tesouro da Rachel! É tão legal! Hum! Chocolate e... E... Ahahahah! Nada! Ok! Amigão! Joe, acorda, cara! Você tem um trabalho a fazer! Agora! Vamos lá, cara! A princesa do lixo Rina realmente não gosta de esperar! Ouvindo! Você quer esse chiclete? Aqui! Uau! Olha! Não! Em caso de dúvida, encontre de segunda mão! Melhor sempre! Foi mal pela meleca, pessoal! Tchau! Tchau! Eca! Eca! Vamos só continuar! Chocolate! Isso com certeza soa bom pra mim! Mordida! Hum! É a perfeição em um rolo! Muito bem! Ela tá indo pra tudo! Agora, molha! Pop! Que rude! Já sei! Quer slime? Pegue! Candy! Iu! Ela tá presa! Mas espera um segundo! Rina nunca disse não ao chocolate! Bá! Presa dupla! Candy! Olha o que você fez! Oh, cara! Equipe! Vamos dar uma pausa! Temos que tirar a gosma da Rina! Ahahahah! Phil? Ok! Uou! Isso é da hora! Vai lá! Super delícia! Rachel tá enfeitiçada! Até que ela ouve implorar e se lembra! Rina ainda tá presa! Oh! Ah! Nah! Isso mesmo! É o seu ouro! Hum! Tão gostoso! Hum! Ok! Vamos ver quem aguenta o calor! Adicione a esse chocolate que eu tenho! Você consegue, Rosinha! Aí sim! Você tem uma grande coisa chegando, Rach! Tap, tap! Adicione um pouco de açúcar! Duh! Obrigada! Eu ia fazer isso! Claro! Espere até você experimentar! Vamos lá! Seu paladar vai agradecer! Fogos de artifício! Olha a bomba! Minha nossa! Isso é incrível! Fogos de artifício! Hihi! Olha só! Ahm! Vamos precisar de um telhado novo! Por que esses pássaros não perdoam? Ah! Isso é bom demais! Espero que goste do show, Rachel! Toc, toc! Eu vou primeiro! Uh! Hambúrguer de ouro! Hum! Bem no ponto! Uau! Isso parece tão bom! Eu vou acrescentar mais algumas guloseimas! Tchê-tchê! Uau! Obrigada! Olha essa beleza de bandeja de chocolate! Snap! Estou pronta pra melhorar tudo! Vamos começar essa receita com um pouco de construção de torre de chocolate! Assim! Assim! E assim! E mais alguns aqui e ali, e assim e assado! Uau! Vamos ver o meu! Espera o quê? Um hambúrguer de papelão? De brincadeira comigo! Isso nem é comestível! Que saco! Tão ruim, tão triste! E deixa eu pegar um pouco desse xarope de chocolate! Isso torna tudo melhor! Joga, joga, joga! Joga! Uau! Olha isso! Eu fiz um djenga de hambúrguer! Quê? O que você fez, Rina? Fez do meu hambúrguer um país das maravilhas do chocolate! Vamos trocar! Ok! Aqui vamos nós! Troca! Essa foi uma boa ideia! Estou tão animada pra comer isso! Nham, nham, nham! Olha essa maravilha de caramelo! Delicioso! Minha vez! Nham! Eww! Rina, você me enganou! Joga! Isso vai te mostrar! Agora devolve meu hambúrguer! Por quê? Por que você fez isso? Nham! Ah, agora isso sim que é coisa boa! Nham! Uf! Você caiu? O que temos aqui? Sem espiar, me deixe ir primeiro! Uau! É um coelho de chocolate! Ai, tão fofo! Já é Páscoa! Uau! É tão charmoso e fofo! Assim como eu! E... Hum! Tem um cheirinho divino! Vamos dar uma mordida! Eu quase me sinto mal comendo um coelho! Ah, espera! Não, me sinto não! É delicioso! Uau! O que é isso? Meus dedos são como a cena de chocolate de um crime! Hihihi! Ah! Agora eu sou o coelho! Vou te pegar! Ah! Vai embora! Vai embora! Squish, squish, squish! Espera! O quê? Ups! Carrie, minha nossa! Você quase me deu um ataque cardíaco! Vamos ver o que eu tenho! Uau! Um coelho de verdade! Ai, cara! Ele é um amorzinho! Quero fazer carinho! Tapa! Ai! Isso dói! Já sei! Vamos fazer um pouco de mágica! Abracadabra! Come on! Não! Você é meu agora, coelhinho! Coloco você aqui assim, faz um pouco de magia, abracadabra, puff! Temos confete! Eeeh! Eeeh! Isso é tão legal! Espera! Ah! Mas onde tá meu coelho? Você pegou ele e transformou em confete de papel? Traga ele de volta! Ok, ok! Relaxa! Aqui vamos nós! Vamos ver! Ah! Procura, procura! Eu achei algo! Oh! Você tá falando sério? Um emoji de cocô! Isso parece o meu coelho pra você? Ok, ok! Aqui vamos nós! Uau! Uma barra de Kit Kat! Você achou um coelho? Não? Me dá isso! Ele tem que estar aí! Vejamos o que é isso! Rina? Não! 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 Quem é esse coelho gigante? Alguém queria um coelho? Ah! Meninas? Lembem! Olha pra esses pequenos bolos rosa fofos! Espera, tem alguma coisa errada! Acho que esse botão azul pode me ajudar! Uau! Ah! Olha essa belezura! Geleia de morango, conta comigo! Hum! O cheiro é fabuloso! Ah! 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 É tão pesado! Oh! Olha pra aquela linda geleia vermelha brilhando sobre o bolo! Vai com calma! Vem! O quê? Não! Por que que isso aconteceu comigo? Ai, Eka! Isso é horrível! Sobrou um pouquinho aqui! Me deixa só... Hum! Tão bom! Esse é só um sabor poderoso, meninas! Poderoso! Esse bolo é perfeito mesmo quando esfarelado! Tão bom! Faz o que você quiser, garota! Eu sei que eu consigo! Botão azul aqui, vamos nós! Uou! Uau! Hum! Já sei! Vamos só tirar a tampa! E sirva essa bebida bonitinha! Gluc, 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 gluc! Ah! É tão linda! Eu tô empolgada! Hum! O que mais? Já sei! Minha bebida fez um truque! Algodão doce azul maravilhoso! Uau! Isso é tão legal! Tô com inveja! Uau! É tão longo! Uau! Como o céu azul! Só uau! É uma bela almofada pro bolo! Sim! E agora é hora do toque final! Granulados! Você nunca pode ter granulado demais! Sprinkle, sprinkle, sprinkle! Vamos tentar um pequeno teste de sabor, tá? Aqui vou eu! Uau! Nham, nham, nham! Isso é simplesmente divino, meninas! Uau! Uau! Eu já tô entendendo! Uau! E isso é o que tá rolando! Olha pra minha Nutella! Do garçom! Sim, senhora! Eu gostaria que esse molho de chocolate fosse derramado no meu bolo! Com certeza! O que você disser, Rainha Carrie! Gluc, 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 gluc! Uau! Ok, chega! Agora, por favor, me alimente! Te alimentar? Pode deixar! Derrama, derrama, derrama! Hum! Tão gostoso e achocolatado! Uh! Quem são suas amigas? Elas parecem legais! Hihihi! Ei! Ai, não! A jarra, a jarra! Você tá jogando na cabeça dela! Ah! O que tá acontecendo? Oh, não! Sinto muito, Rainha Carrie! Ai, nojento! Que sacanagem! Oh, senhoritas! O que será que vamos ter agora? Bolo! Uau! Gol! Funcionou? Oh, yay! Nham, nham! É granulado em todos os lugares! Olha pra todas as peças coloridas! Ah, uau! Uau! O quê? É tipo o bolo perfeito! Eu sei! É o melhor de todos! Tenta você! Hum, eu deveria! Bam! Hã? Ah! Pimentas quentíssimas! Tente comer essas coisas picantes! Haha! Ah, não! Que tipo de bolo combina com pimenta? Acho que posso tentar! Ai! Ui! Ai, ai, ai! Já sei! Vou só jogar elas! Joga! 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 Ih! Aqui vou eu! Nham! Ah! Oh! Uuuh! Ah! Meu bolo! Tá pegando fogo! Faça parar! Faça parar! Não! Não! Tá arruinado! Como você pode fazer isso? Agora é tudo fumaça e cinzas! Ah! Eu vou fazer você pagar por isso! É! Isso vai te mostrar! Nunca destrua meu bolo! Sinto muito! Espera! Isso tem um gosto incrível! Minha nossa! Não, sério! Isso é muito bom! Vocês meninas estão sendo bobas! Hum! Olha pra minha linda fonte! É tão brilhante! Agora é isso que é bom! Me deixa pegar meu sapato vermelho perfeito! Vamos derramar essa magia dourada suculenta perfeita! Ai, que perfeito! Deslumbrante! Eu sabia que a mágica funcionaria! Olha pro meu lindo sapato dourado! Vocês nunca conseguiriam comprar isso! Hehe! Isso! E um toque final! Chantilly é o sonho! Assim mesmo! Olha só pra essa lindeza de bolo! Yay! Lambi! 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 Uh! Carrie! Isso parece muito bom! Talvez possamos tentar melhorar! Uh! Cake! Espera o que acontece quando nós duas clicamos! Ah! 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 O que vocês duas fizeram? Meu bolo perfeito! Como o ousam! Foi mal! Não era a nossa intenção! Ai! Mas olha pra esse presente de ouro! Eu amo presentes! Olha esses bolos laranjas! Por que o meu é vermelho? Isso não faz sentido! Uh! Cara! O meu tá absolutamente perfeito! Bem! Uma vara de pescar? Ah! Vamos pescar? Eu acho que sim! Vamos ver o que consigo pegar! Uau! Picles! Finalmente! Não! 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 Por quê? Não! Eu mereci aquele picles! Você vai se arrepender do dia em que roubo o picles? O meu picles! Oxa! Uau! Olha o que eu peguei! É um picles tão bonito! E cabe perfeitamente no meu bolo! Eu quero pegar mais! Eu quero pegar mais! É a festa do picles! Eu tenho o plano perfeito! Quero ver ela roubar essa meia! Ha 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 ha! Ela caiu nessa! A meia fedoreita vai mostrar pra ela, com certeza! O quê? Que nojo! O cheiro! Acho que vou vomitar! Ai, cara! Isso é nojento! Ainda bem que eu tenho minha proteção! Que sorte! Eu! Eu! Conserta isso e coma! Você tem que fazer alguma coisa! Ok, meninas! Eu ouço vocês! Eu serei a salvadora! Ah! Ok! Aqui vou eu! Nham! Ai! Eu não me sinto tão bem! Tom! Eca! Vamos só jogar isso pra longe! Ah! Eu me sinto muito melhor! Finalmente! Muito melhor! Sem meias fedorentas em nosso turno! Minha vez! Minha vez! Uf! Olha pra mim a comuca de deliciosas minhocas açucaradas! Joga! Joga! Elas são perfeitas e tão fofas! Ao contrário do seu bolo! Mas espera! Uma coisa! A minhoca mais verde de todas! Ha! Plop! Ah! 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 Não! Por quê? O que eu fiz pra merecer isso? Vamos provar! Hum! Ainda tá bom! E o gosto é ainda melhor! Hum! Eu não consigo parar! Hum! Ok! Bem! Oh! Uau! Olha essa linda mansão! Eu moraria aqui! Uau! É tão calma e rosa! É aqui que eu vou morar um dia! É perfeita pra uma rainha como eu! Só precisa de um toque final de Nutella! Vamos tirar essa tampa e começar a servir! Uuuh! Você tá vendo aquele slime rosa perfeito? Essa é a camada de tinta perfeita pra essa casa! É só espalhar como uma profissional! É uma beleza absoluta! Agora podemos colocar alguns ishmelos perfeitos por cima! Último pedaço! Isso mesmo! Mal posso esperar pra mandar ver! Nha! Hum! Tão bom! Mas espera! Você ouviu isso? Tem alguém ali! Cantando! Uau! Eu posso ver um cara cantando no chuveiro! Hihihihi! Ah! Sai daqui! Esse é o meu chuveiro! Hum! Acho que deixei ele bravo! Ei, você aí! Um momento, por favor! Você vai pagar por me espionar! Ah! 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 Não! Para! Ah não! Ah não! Ah não! Ah! Ninguém gosta de um espião! Ah! Ah! Garotas! Alguém quer doce? Oh, cara! Tão pequeno! Tão grande! É perfeito! Legal! Ah! A Rica tá feliz! E... Assopra! Uau! E... Nham-nham! Bom demais pra ser verdade! Oh, sim! Hum! Oh! Hum! Manda pra dentro! Hum! Só você e eu! Melhor fazer isso durar! Já sei! Uau! O quê? Nunca viu uma Girl Boss com uma motosserra antes? Ah! Pobre! Eu já vi uns filmes em que isso não terminou bem! Uau! Feito! Ups! Ih! Empilhe! Tão fofo! Doces! Caindo! Agora que esse projeto de arte acabou, vamos ao que interessa! Uau! É enorme! E eu tô muito disposta a ajudar! Hum! Que delícia! Hum! Puro céu! Posso? Não! Hum! Tudo bem! Permissão não é necessária! Hum! Hã? Ei! É meu! O que foi? Ela pega o doce! Não! Não! Enquanto a Carrie estiver aqui! Ai minha nossa! Meninas! Boom! Hehehe! É dividir? Você! Sim! Sinto muito, Carrie! Não há nada que você possa fazer! Só se afaste! Tragam o bolo! Hum! O quê? Grana, grana! Sim! Hã? O que é isso? Bolo de dinheiro incrível! Hã? Continue! Nha! Hã? É só dinheiro! Você é a única que ficaria chateada com isso! Hum! Uau! Tragam o bolo! Hum! Quer trocar? Ah! Você sabe que sim! É! Eu sabia que seriam sim! Ah! Aproveitem vocês duas! E não tenham medo de fazer sujeira! Enquanto a Carrie olha horrorizada! Hum! Tão bom! Hum! Agora vai você! Claro! Voalá! Tá vendo? A vida não é tão ruim assim! Nem um pouco! Hum! Oh! Chocolate com caramelo, alguém? O chocolate quente derrete a bola de chocolate dourada! Uma obra-prima crocante! Tchau! E pra comer? Ring! Garfo? Oh! Ok! Mil dólares cada! Talheres de ouro são obrigatórios, é claro! Carrie, podemos começar o trabalho? Hum! Não! Eu não tô babando! Você que tá! Tão gostoso! Ai, ser rica! Giga rica! O que será que vem agora? Tô ouvindo alguma coisa estourando? Pipoca! Pipoca gigante! Você tem uma pequenina! Ah, cara! Que azar! É tão pequena! Só uma pipoca! Que saco! Uh! Fazendo isso durar! Meu! Nossa, são tantas! Eu nem consigo contar! A manteiga, o sal, tudo bom demais pra ser verdade! Nham! Ideia brilhante! Ideia perfeita e brilhante! Não tentem fazer isso em casa, crianças! Eu conheço uma maneira melhor de fazer a pipoca estourar bem na minha boca! Nós só temos que esculpir o buraco perfeito! É genial! Essa tá no chapéu! Ou melhor, na tigela! Aqui vamos nós! Nada acontecendo aqui! Slurp! A pipoca é minha! É tão, tão bom! Eu não quero que só cabe nunca! Rina! Nada aconteceu! Absolutamente nada! Ainda falta um balde! Olha pra montanha gigante de pipoca! É enorme! Como dá pra se cansar de manteiga e sal? Eu não consigo! Nham, nham, nham! Uou! Tem tanta, tanta pipoca! Mais do que o suficiente! Ela pode dividir! Crunch! O balde! Isso dói! BAM! BUM! O balde tá tomando conta da sala! Cadê todo mundo? Tá tão escuro! Alguém apagou as luzes? Hahahaha! Hahahaha! Obrigada por assistir, pessoal! Novos episódios saem o tempo todo! Então se inscreva e ative o sininho! E por que não deixe um comentário? Qual foi sua parte favorita? Queremos muito saber! E mal podemos esperar pra ver você no próximo episódio! Ok, pessoal! Até mais!